Raiô Maré, vizem vivo tá em contagem aqui hein Reggae, 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 reggae Os chás irão voar E ae Celto DJ Biana SJM Made in São João de Veriti Terra da Putaria né O loucão de breja com ela no mesmo quarto Quando viu ela sem roupa ele ficou agoniado Quando viu ela sem roupa ele ficou agoniado Eita cara, eita cara, eita caralho Vem! Que que é isso bebê? Garrafa chacoalhou Só bombada na xereca Teu barraco balançou Toma, toma Toma do popô Que que é isso bebê? Carrafa chacoalhou Só bombada na xereca Teu barraco balançou Toma, toma Toma, toma Passa no citadeiro Esprego o citadeiro 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 Passa no citadeiro As gordinha aqui do baile e as famosas quebra-pau Aí eu tô passando mal, eu tô passando mal As gordinha aqui do baile e as famosas quebra-pau Quebra-pau, quebra-pau, quebra-quebra-pau Tipo Jake no bagulho, quero ver peitar o chefe Tipo Jake no bagulho, quero ver peitar o chefe Não tem hora certa porque aqui nós é o bicho Norte fode no calor, de fode no frio Norte fode no calor, de fode no frio Norte fode no calor, quero ver peitar o chefe Norte fode no calor, de fode no frio Norte fode no calor, de fode no frio Bianos e JN, Meiji, São João de Berite Guerra da putarene Eu me remexo muito, eu me remencho muito, eu me remexo muito Esse é o Caio que a Gascarna que inadequado Eu me remexo muito, eu me remexo muito, eu me remexo muito Vítené신 Ch anda pescando no baile da dezessete a putarinha da rua Aquele 17 o bagulho tem que ser assim ó Beijo na boca é coisa do passado, a moda agora é Artur Lopes que fala é Infante de Artur Lopes a lança na nova moda Então levanta a mão pro alto, geral que tá bebado Fogo no parquinho, Mandela virou puteiro Então o fogo no parquinho, o pão dela virou ponteiro Toma, toma essa botada, catucada, 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 violenta Essa é nova Essa fogata, catucada, violenta Essa fogata, catucada, catucada, violenta Essa fogata, catucada, 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 violenta Essa fogata, catucada, violenta Essa fogata O papo é reto, vai depois falar que não avisou Vai rolar o funk, não se empolga, não dá tiro que vai ser esculachado Biana SJM, Made in São João de Meriti, terra da putaria E aí, DJ LP, manda pras maldita do baile, porra LP Malvadão LP Malvadão, que hoje vai te botar Então pra outra novinha vai começar a sucessagem Vamos amar o esquema, se parte busco mais tarde Localização no exe, sabe que o destino é baile Vou embrasar a noite inteira e vou levar ela pro paz A checa dela bate Checa dela bate Checa dela bate na piroca com vontade A checa dela bate Checa dela bate Vai você te ama minha, fica com vontade A checa dela bate Checa dela bate Checa dela bate na piroca com vontade A checa dela bate Checa dela bate Checa dela bate na piroca com vontade A checa dela bate na piroca com vontade Eu lancei um aplicativo onde ninguém se ilude Nós fudendo e elas trepam utilizando o Bucifud Olha só gatinha, olha só novinha Pode usar o Xerecard e usar o Guvisa Pode usar o Xerecard e usar o Guvisa Então senta vai gatinha, dá uma reboladinha Senta vai gatinha, dá uma reboladinha Pode usar o Xerecard e usa o Guvisa Pode usar o Xerecard e usa o Guvisa Bucifud, 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 Bucifud Ganha a macetada na tcheca dançada Nada é mais uma do R&D Tu sabe, lanço a braba Pode vir, vem capirã Tu vai ganhar a macetada Eita porra de DJ R&D Eita porra de DJ R&D É mais uma que vem na minha DJ L&A E aí mané, vai encarar Deixa os garotos brincar Aê, tu conhece o Vitor Sousa? Tu conhece o Vitor Sousa? O cara é cachorro, pô Aê Pra 17 só tem novinha Só peca em cima do paredão Ela chaca, 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 chaca Em cima do paredão Biana SJM Meijin, São João de Merite Terra da putaria, né? Novinha do Capão Redondo Escuta aí, gatinha Novinha da 17 Escuta aí, gatinha Que putaria, que putaria Joga bucitinha Cacabunga na pica Danilo, para de ficar escutando esses funk Que só fala besteira Só fala de buceta, pau, pau, buceta Porra, vamos que vamos É o Mano 7, nunca vai parar com a putaria Mãe, fica suave Que hoje eu tô com as maladesas Ô, mãe, fica suave Que hoje eu tô com as maladesas Dá um tal de buceta no pau Dá um tal de pau na buceta Dá um tal de buceta no pau Pau na bus, pau na bus, pau na buceta Não dá um tal de buceta no pau Não dá um tal de pau na buceta Não dá um tal de buceta no pau Pau na bus, pau na bus, pau na buceta DJ Mano 7, ô moleque é embaça O seu, o seu tá pra cima Vai, o seu tá pra baixo É só balaço, 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 balaço Nessa xereca de ato É só balaço, vá porra Só balaço, 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 balaço Nessa xereca de ato Só balaço, 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 balaço Nessa xereca de ato É só balaço, vá porra Balaço, 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 balaço Nessa xereca de ato Faz a cara de malvadão Paz mina do baile pensar besteira Faz a cara de malvadão Paz mina do baile pensar besteira Ela acha que eu sou envolvido E por isso ela joga rabeta Ela acha que eu sou envolvido Por isso, por isso ela joga rabeta Ela acha que eu sou envolvido E por isso ela joga rabeta Ela acha que eu sou envolvido E por isso ela joga rabeta Joga rabeta Joga rabeta Joga rabeta Joga rabeta Eu estava pensando que eu sou bandido Que não fiz nada Eu como o tombo sentar Joga rabeta Joga rabeta Joga rabeta Joga rabeta Eu estava pensando que eu sou bandido Que não fiz nada Eu como o tombo sentar Joga rabeta Joga rabeta Joga rabeta Joga Eu estava pensando que eu sou bandido Que não fiz nada Eu como o tombo sentar Tá pensando que eu sou bandido que no final eu sou planta didimo que conva que tu não vai se Hoje é dia da cachorrada, noite das safadas Hoje é dia da cachorrada, noite das safadas Ai DJ no baile, vem me dar a pirocada Ai DJ no baile, vem me dar a pirocada Eu tô cheio de ódio, senta por cima sua cavalona Daquele jeito que o bode te pega, toma valinha e tu fode na onda Vai, toma, vem, toma, vai, cê tá desgraçadora Ela tem o cabelo curtinho e hoje eu vou tacar nela Não tem o preconceito, seja preta ou branquela Segura na nuca dela, sarra na chota dela Vai que colocaram tirando, colocaram tirando nessa cadela Vou tacar nela, vou tacar na chota dela Vou tacar nela, vai, vou tacar na chota dela Vou tacar nela, vou tacar na chota dela Mas se Romário é meu gol, Arthur Lopes é meu porceta ou novinha de Brasília Novinha de Brasília ou 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 novinha de Br Toca, soca a noite inteira O DJ Arthur Lopes, o DJ Arthur Lopes O DJ Arthur Lopes, o DJ Arthur Lopes Que nós é pretinha do peitinho e do bundão Tom soca, soca no rabetão Toca com pressão Tom soca, soca no rabetão Toca com pressão Tom soca, soca no rabetão Toca com pressão Aí! E nós é pretinha do peitinho e do bundão E nós é pretinha do peitinho e do bundão Aí! Esse é o Caio, pega as maquina de fazer pê Eu sou viciado em sexo, não pode fazer assim Mete soca, fode, fode, bota essa piroca em mim Mete soca, fode, fode, bota essa piroca em mim Tu gosta ou não gosta? Tu gosta ou não gosta? Quando eu fico de patricude O rato, o rato, o rato, o rato A piroca, tu gosta ou não gosta? Atenção, pirês do baile para o top de cinco pinocatas Me bota Me bota Me bota Me bota Me bota Ei, quer fuder no pelo, quer se folar pererequinha 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 Ele vai, ele vai, ele vai te votar 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 Viana SJRM Meijinho São João Vite Essa puta aí É uma puta aí Comédia E a gente de LP Manda pras maldita do baile Porro LP malvadão Vem dançando 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 Vem dançando, vem dançando pro ladinho Vem dançando, vem dançando, vem dançando pro ladinho Vem sarrão no teu titioca, na piroca, na mebrinha Vem sarrão no teu titioca, na piroca, na mebrinha Então vai, vai por cima, então vai, vai por cima Dente na chana, toma leite de pica Dente na chana, então vai Cachuga pra cima, então vai, vai piranha pra cima Dente na chana, toma leite de pica Dente na chana Taca porrada, cheira, cavai 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 Curtindo leite, isso que é bale de fag Taca a porra da gênia, tá vai Taca a porra da gênia, tá vai Tô passando mal, tô passando mal Jogando xerequinha Fistê, o seu cacar Tô, tô passando mal Tu, tô passando mal Tô jogando xerequinha Fistê, o seu cacar Fistê, o seu cacar Fistê, o seu cacar Jogo na serequinha, esterro no capital Jogo na serequinha, esterro no capital Eita porra, Didi Menem É mais uma que vira verde, aliás Senta aqui, vai, vai Senta aqui, vai, vai Senta aqui, vai, vai Senta aqui, vai, vai Esse é o DJ Vitor Souza Tu já conhece, né? Vai, 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 vai Senta aqui, senta aqui, vai Depois, depois do bailão Vamo cair pra minha treta Hoje a festa é na minha goma Eu vou socar tua buceta Hoje eu vou botar tudo na tua buceta Hoje eu vou botar tudo na tua buceta Garota, você tá muito safada Ô garota, tu tá muito safada Jogando a buceta, vai ronda da bala Jogando a buceta, vai ronda da bala Senta aqui, vai, vai, senta aqui Mano Sete, você me leva pra tomar um isque? Que porra de uísque, novinha vê se cresce Quer colar comigo, vai tomar, vai tomar chevette Marcha no chevette, é marcha no chevette Vai ficar loucona e me paga boquete Marcha no chevette, marcha, marcha no chevette Vai ficar loucona e me paga boquete Vai ficar loucona e me paga boquete Fazia e Claudete Tá louca de chevette Depois da dezessete Não quer dar buceta, só me paga um boquete Fazia e Claudete Tá louca de chevette Depois da dezessete Não quer dar buceta, só me paga um boquete Marcha no chevette, é marcha no chevette Vai ficar loucona e me paga boquete Marcha no chevette, marcha, marcha no chevette Vai ficar loucona e me paga boquete Vai ficar loucona e me paga boquete Esse é o Mano 7 Esse é o Mano 7 E aí, Arthur Lopes que fala né? Putaria que fala também Esse é brabo, esse é foda, não dá não Deixa o colacho em qualquer produção Vida maluca, com o torce, aumenta Não quer largar a minha pica por nada Vida maluca, com o torce, aumenta Não quer largar a minha pica por nada Vai soltada, soltada, soltada Vai soltada, soltada, soltada Ela chama e porquê tá gostando da sequência que entra e sai Ela chama e porquê tá gostando da sequência que entra e sai Vai soltada Vai soltada Vai soltada Dá umaagine cada com raiva Vai soltada Dá umaagine cada com raiva Vida baluca, Uito, seu bento não quer Largar a minha paca fundada Vida maluca, me dança e roubenta, eu não quero agarrar Minha briga pôdada, vai soltada, soltada, soltada Piano SJRM, Leidinho, São João de Merite, terra da putaria, né?